Você vai se apresentar, velho. Tá, eu moro em Portugal, eu fui pra lá recentemente e eu morava em Londres antes. Quanto tempo você morou fora? Ah, já faz cinco anos, velho. Faz cinco anos, velho. Mas foi quatro anos em Londres, mas tá vendo? Foi... Quatro anos e meio em Londres e vai fazer um ano em Portugal agora. Você foi direto pra Londres? Fui. Primeiro lugar. Ah, esse eu lembro, né? Você foi pra Londres direto. Foi. Fui eu e Jamal ainda. Mano, não, não. Não dá pra ouvir eles. Ao menos um pouquinho o tom aí que vocês estão falando. Pera lá. Meu nome é Hans, mas pode me chamar também de Hansada, Hansonildo, Hans é a brava. Eu também faço live aqui na Twitch, então segue lá, senhor Hans, 22, insano, só moleque insano. Aí, vamos hoje trocar uma ideia com o Teuze aí que mora no país chamado... Não, atualmente você tá em Portugal, mas você é uma menina que transita pela Europa, né? Agora, deixa eu te contar uma parada, sério mesmo. Geral, não sei se vocês entenderam, mas o moleque tentou e ainda tá na... Não sei de qual é, né, velho? De qual é da busca, né, mano? Mas aí da ideia de que você chegou no raielo de Dota. Você não também é essa ideia, não, né? Então, assim, é porque você não desenvolveu essa ideia, mano, essa ideia é a tu, tá ligado? É nóis faltas, ó, como é que você tá, meu querido? Bom, então a ideia, na verdade, era mais falar sobre morar no exterior e sobre isso. Mas isso faz parte também. Hans foi um bota, não! Não, 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 não. Mas nesta geralta, mano... Eu deixei no semear onda dele, eu tô assim, ó, o papo de boteca, ele vai falar muita bota. Geralta, mano, eu quero falar também de Dota. Porque Dota é foda Só quem jogou Dota sabe que Dota é foda Dota é foda O Dota faz parte da nossa história É inevitável Quando foi que você foi pro boteco com o objetivo E atingiu ele plenamente Deu umas dobras no caminho Faz parte Eu não sei se dá pra te ouvir não, mas faz sentido Então basicamente A questão é que a gente nunca faz um papo no boteco E segue um raciocínio nele até o final Preço, como é que é valor Ah, busão Não, escreveu bisão Mas aparentemente pareceu que era o Eng Que a gente arrumou um bisão Eu prefiro bisão Eu quis evitar Você quer ir de busão, irmão? A gente vai Não tem outra opção, mas entre busão e bisão Vai de busão vocês Eu vou de bisão com certeza Eu vou ali, vai ser difícil Porque você imagina o p*** Nossa, não sei, não vou de busão Eu tenho a mesma altura Nem pelo amor, você imagina Você não é nesse assunto agora Ah, não, não, não Agora sai mesmo Nem se fosse ele, nem se fosse como, sei lá, o Eren ver sobre a muralha, tá ligado? Hans, foca Foca Meu Deus, o Hans tá no LOL, tu tá atendo Não, ele tá no LOL O Hans tá no xinguei É que eu tô assistindo Mas eu sou dando referência É meter o louco Não, sem spoiler Jamais Faz sentido Faz sentido Sem spoiler Não dá Não dá, esse é um mito Você vai ter que chegar na imigração É um mito É um mito Negócio seguinte Tô falando que eu vou matar Não tem pra onde fugir Me siga até aqui o México Deixa eu entrar, pelo amor de Deus Aí eu falo, beleza Verdade isso, verdade Todo mundo concorda Se você estiver transado um dia Se você não estiver, aí é outra história É, tá ligado? É meio loucura É meio loucura Eu lembro de ter chegado um dia Que tem pouca gente Cara, eu acho que você conseguiu Pesado, hein A primeira questão é conseguir o visto Que não é fácil, né Não, mas eu tô falando Se você ser de busão, no caso Ele tá dando a sorte Sem visto, sem nada Só querem meter o louco Como é que você conseguiu o visto? Começando por aí Não, mas é que tá Você não foi com visto? Não, em Inglaterra Como é que você foi? Em Inglaterra não precisa de visto Aí não? Não, quando você chega lá Quando você chega lá Você vai ganhar o visto Quando o cara da imigração Fala assim, pode entrar É ruim? Bom, por quê? Vão lá É, se você vai Você saiu daqui O Brasil pegou Vou falar pra Inglaterra Não, mas se eu tenho visto O americano, por exemplo Porra, hoje a gente tá falando de Inglaterra Não, mas a gente tá na Europa Não, não, não Isso quer dizer que todo mundo Que vai pra Inglaterra Não vai nesse pé Nesse chute Não, ué Tem muito cara que Não, eu já tenho visto Eu sei que se eu entrar lá Eu tô de boa Não, ninguém? Não, ué Eu tô perguntando Até porque saiu Da União Europeia Não, não, não Mas você tá dizendo Que todo rico aqui do Brasil Que sai daqui pra Inglaterra Sai com um Não sei saber se vai chegar lá Sim 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 Não, mas eu queria Eu queria saber uma coisa Você entrou lá Como turista Ou você entrou lá Com ele Se entende que você Tava indo pra lá Pra trabalhar Não, mas esse é um assunto Que eu vou chegar lá depois Pra explicar o visto É questão de timing, não? Porque a gente Pela questão de A história é A história é A gente Quando eu chego Como arranjo trabalho Depois aí Cheguei, entendeu? Primeiro tem que começar No começo Então vai Então vai Visto, não Não precisa de visto Você chega assim Você vai pegar o Mesmo se a pessoa for rica A não ser que a pessoa For muito rica E tiver tipo Uma casa lá Alguma coisinha Que é muito difícil É muito caro Então tipo assim Normalmente você vai pra lá Sem visto E se eles não foram Com sua cara É isso Não tem como Se o cara falar não Ele não precisa justificar pra ninguém Se o cara falar não Você não entra Acabou Entendi Caguei Exatamente Então tipo assim Então viajando pra Inglaterra Desculpa Viajando pra Inglaterra É sempre Nosso tombeiro Então assim Não é que é sempre problema Então tipo assim Acontece o que? Você vai Tomando barulho Mas você vai chegar lá E você vai começar a cara Quero chegar O que você tá querendo fazer aqui? Ah, tô ouvindo Blá, blá Ah, quanto tempo você vai ficar? Ah, ok, o que você vai fazer? Ok, sem dinheiro Sem estadia? Tem Ah, tá bom então Geralmente o cara vai falar Tá tudo certo? Tá bom, entra Sim Mas se o cara Cismou você E Portugal Tem visto Não, a palavra é proibida, porra Não você do nada Você fala Portugal Não, 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 pera, pera Como assim? Não, porque Portugal não é algo Não é algo legal Pera, pera, pera Aí Portugal é praticamente a mesma coisa Você não precisa de visto também Entendi Você só vai Eu tô falando que a minha experiência É que quando eu fui pros Estados Unidos Eu tive que tirar visto Sim, porque os Estados Unidos Então, ok Então era bem diferente Eu tive que ir lá no Rio na época Mas tem Belo Horizonte Aí você tem que ir lá mostrar O trabalho, não sei o que O estudo Aí eles falam Ah, não, então você não vai lá Pra fingir que você tá indo Pra ir Você tem coisa aqui pra fazer Você não pode largar Sim Sim Rode it down I read it out Hoping it would take me Too many times Too many times Mãe 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 O que é isso?